Fala aí pessoal, hoje nós vamos aprender aqui a desenhar uma flor tipo tribal, beleza? Vamos começar aqui pela parte de baixo, certo? Então eu vou fazer isso aqui ó, beleza? Vou encher aqui um pouquinho, passar de novo. Aqui a nossa base para a gente começar a fazê-la, beleza? Aqui a gente puxa o centro aqui, e aí vem fazendo as pétalas. Fazem todas aqui pessoal. Esse aqui é um canetão que eu estou usando. Beleza? Fazer mais um aqui. E aí, vamos puxar aqui as folhas. Igual também mesmo, isso aqui ó. Fazer um pouco diferente. Estou usando canetão. Para fazer as pontinhas aqui, eu peguei uma caneta. Para ficar uma coisa mais suave. Para a ponta ficar mais harmônica, assim ó. Ficar a ponta bem fininha as pontas. Beleza galera, então puxei aqui uma base mais ou menos. Agora para fazer tipo tribal, a gente vai sair puxando umas linhas harmônicas, assim ó. Puxei aqui ó. Puxei aqui ó. Puxei mais um aqui. Vou puxar um aqui também E aí você vai deixando a sua imaginação fluir Aqui a parte da flor Uma coisa desse tipo Finalizar aqui as pontas Fazemos no meio aqui E aí . 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 E a imaginação fluir até você achar que está legal o seu desenho. Beleza, pessoal? Eu vou estar finalizando aqui. Talvez eu dê uma acelerada aí no vídeo. Só para você ver melhor. E é isso aí, galera. Obrigado por você que assistiu esse vídeo. Tem mais vídeos aí, tipo esse, no canal aí. Estou gravando esse vídeo aí porque é a pedida aí do pessoal. Tem bastante conteúdo aí no canal com isso. Se você puder se inscrever, deixar seu like. Vai ajudar bastante o canal aí a estar crescendo. Beleza, pessoal? Obrigado.